Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. A cada episódio eu vou ler uma breve passagem que me inspirou e me deu forças para superar desafios que vivi em algum momento da minha vida. Essa filosofia prática de vida com mais de 2 mil anos guiou alguns dos maiores homens e mulheres da história, nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram. Espero que ela também possa te ajudar. Para maiores informações visite Meditação Estoica no Instagram. Saia da cama e cumpra o seu propósito. Você se levanta a cada dia para o trabalho da evolução da humanidade. Ninguém gostaria de viver na Terra se ninguém mais existisse. A sociedade é a cola que nos mantém unidos e a razão pela qual estamos vivos e a razão pela qual vivemos. Há dias em que a vida é difícil. A gente não quer sair da cama, a gente não tem motivação, não tem inspiração, a energia está baixa. Isso não é uma exclusividade sua, nem minha. Isso faz parte do ser humano. Até mesmo Marcos Aurélio, o imperador romano com todo o poder, frequentemente se sentia assim. E a meditação que ele se deu para encorajar-se a sair da cama nesses dias difíceis foi esta. Na primeira luz do dia, temos em disposição contra a falta de vontade de deixar a cama o pensamento de que estou me levantando para o trabalho do homem. Devo resmungar quando saio para fazer o que eu nasci para fazer e para o bem de ter sido trazido para o mundo? Este é o propósito de minha criação, estarem aqui debaixo dos cobertores a se aquecerem? Ah, mas é melhor. Foi por prazer então que você nasceu e não para o trabalho, não para o esforço. Nós não somos colocados na Terra apenas para sentir prazer. A maior parte da vida consiste em esforço, em luta. Ficar numa manhã gelada debaixo das cobertas é sim muito mais agradável que sair à luta enfrentando o frio. Mas o resultado é apenas um prazer momentâneo. Quem se atreve a sair do frio terá resultados melhores no futuro. O que nos traz a verdadeira felicidade na vida? Não é apenas se encher de prazer. Pelo contrário, é estar ajudando os outros e fazendo o que nos foi feito. O verdadeiro prazer de um homem é fazer as coisas para as quais ele foi feito. Marcos Aurélios Então você pega um imperador que tinha o mundo aos seus pés, comandava tudo que era conhecido naquela época. E assim como nós também, às vezes dava uma mega preguiça, uma mega vontade de não sair da cama, ficar no cobertor, dormir até mais tarde. Isso é prazeroso. Mas a gente, ao mesmo tempo, nós estamos fugindo das nossas responsabilidades. E cada um tem sua crença. Mas eu não acredito que a gente venha na Terra, venha nesta encarnação, pra tirar férias. A gente vem pra evoluir. Vem pra ajudar a evoluir o nosso espírito. E dos demais pessoas que estão todas conectadas conosco de alguma forma. E você, pra que você acredita que foi projetado? Como você pode contribuir? Pode ser a sua capacidade de socializar-se, fazer os outros se sentirem amados. Sua habilidade de ler e escrever. Sua habilidade de pesquisar. Sua habilidade de sintetizar informações e dados. Sua habilidade de fazer imagens visuais. Sua habilidade de capacitar os outros. De ajudar outras pessoas. De ensinar. Enfim, a sua habilidade de tornar o mundo um pouco melhor ao seu redor. E ao redor de outras pessoas. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Histórica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.